Fala, galera! Nesse vídeo eu vou te ensinar como gravar a tela do seu celular Android com um aplicativo grátis, de forma simples, fácil e sem aqueles anúncios indesejados que ficam aí aparecendo na tela. Com esse aplicativo você vai poder gravar aí os seus vídeos tutoriais pelo celular e ele ainda grava a sua voz para o tutorial. Tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, então já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana vou trazer vídeos e dicas muito interessantes aqui pra vocês. Eu testei diversos aplicativos gratuitos para poder gravar a tela do meu celular, mas a maioria deles trazem aqueles anúncios indesejados. Não seria nada legal eu estar gravando aqui um tutorial pra vocês e aparecer aquelas propagandas chatas aí no meio da gravação, certo? Então depois de pesquisar bastante, eu encontrei um que me atendeu muito bem, que além de não trazer propagandas durante o vídeo e ser gratuito, ele ainda grava a voz para o seu vídeo tutorial. Isso é muito bom na hora de você editar, porque a voz já vai estar sincronizada com a imagem da tela. E para baixar esse aplicativo é muito simples, basta você acessar a Play Store no seu celular e pesquisar por AZ Gravador de Tela. Existem algumas configurações dentro do aplicativo que podem otimizar a sua gravação. E é isso que vou te mostrar fazendo a demonstração do próprio aplicativo agora aqui pra vocês. Vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá. Já iniciei aqui a gravação. Nós vamos aqui então na Play Store. Você vai digitar aí AZ, Gravador de Tela. Esse ícone laranja aqui com essa filmadora é exatamente o ícone que você vai colocar pra baixar. No meu caso aqui vai aparecer Abrir, porque eu já estou com ele instalado. No seu caso você vai colocar para instalar, beleza? Voltando aqui então pro aplicativo. As configurações que eu falei que são necessárias pra você. Aí resolução. No meu caso aqui eu deixei 1280x720. Eu estou com muitos vídeos aqui gravados aqui no celular, pessoal. Então tá muito pesado aqui. Então eu já estou deixando aqui nesse formato, que é um formato mais leve pra fazer essa gravação. Mas no seu caso eu indico pra você colocar 1920x1080, que é o formato Full HD. Esse 1280x720 é o formato HD. E eu estou fazendo aqui só pra fazer a demonstração pra vocês, beleza? Então ok. Na parte de bitrates você pode deixar o seu 12. A taxa de quadros. No meu caso aqui eu vou deixar automático. Mas se você puder deixar o seu em 60fps, melhor ainda, beleza pessoal? E aqui ó, como vocês podem ver, a parte de gravar áudio está ativada. Que é exatamente esse áudio que vocês estão ouvindo aqui que eu estou falando. Ele já está gravando exatamente do aplicativo, como eu falei pra vocês, beleza? Então com essas configurações básicas aí pessoal, vocês já gravam aí tranquilamente. Como vocês podem ver aqui eu estou rolando. Dá pra vocês verem aí a resolução de tela. Não está muito alta, por conta que eu deixei 1280x720, como eu falei pra vocês. E aqui ó, e aqui só pra mostrar pra vocês como é que fica a rolagem da tela, beleza? Então tá aí a demonstração do aplicativo. E se você acha que esse vídeo te ajudou, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Porque toda semana estarei de volta aqui trazendo sempre novas dicas pra vocês. Valeu, grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho